Beleza? Aqui quem fala é Júlio, sou de Campinas E o Brasil que eu quero para o meu futuro, para o nosso futuro É um Brasil onde a gente não seja prejudicado no Cartola FC É isso mesmo, onde nós escalamos o nosso time e estamos sendo o que? Prejudicado porque os técnicos estão mudando o time em cima da hora E o que acontece? Aí a gente é prejudicado nas ligas e no mata-mata Então eu quero que os técnicos escalem o time e cumpram com o que eles colocaram no papel E também o que? Para que no ano que vem tenha o banco de reservas no Cartola Valeu!